O que é isso? Essa daqui é pra quem tá de bombeira, quem tá de bombeira aí hoje? Então vamo, então vamo Quem conhece canta comigo, vai Só vocês Pode avisar, pode avisar Mais alto Podem avisar Invente uma doença que me deixe na porta pra sonhar Um novo enredo, outro dia de folia Eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir Vamo sair do chão, vamo sair do chão Vai, vai, vai Me deixa Que hoje eu tô de bombeira De bombeira Me deixa Que hoje eu tô de bombeira De bombeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo como Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo como Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo como Pode desobivir E não vão me abalar Os dois parem de um medo logo não vão Mas meus olhos são distantes Fica montando a paz Daí o chão Daí o chão Me deixa Que hoje eu tô de bombeira Me deixa Que hoje eu tô de bombeira Me deixa Me deixa Que hoje eu tô de bombeira Me deixa Votem com ninguém Senhoras e senhores Votem com ninguém Sra. e senhores Votem com ninguém Legenda por Sônia Ruberti